Abertura 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 Boa tarde, oi, entrega rápido para a senhora Tudo bom? Só a senhora assina aqui, por favor Para poder entregar a encomenda Cadê a encomenda? Está aqui no carro, só vem comigo, por favor É de cachorro, um dog, ele é bom Com licença, vem aqui, por favor Vamos saber, encomenda Oi? Só para a senhora, eu vou poder ver Vem cá, mãe, você é boba Vem cá, gente Vem cá, menina Apoenda para a senhora, por gentileza Uma entrega rápida para a senhora Isso, isso, foi uma encomenda que me mandaram para ela Eu não sei, porque a empresa não me dá esse tipo de notícia Eu pede para que eu entregue algum produto Só isso Quem trouxe isso? Eu não posso Não sei Vem cá, mãe O entregador Eu estou apenas o entregador Eu não tenho Mas quem foi que mandou se entregar isso? Eu não tenho 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 Não, por favor Não, por favor Não, por favor Se eu voltar com os cachorros para a empresa Não, por favor Se eu voltar com os cachorros para a empresa Eu vou ter demitido Por favor, dona Cissa Oh, dona Cissa, por favor Dona Cissa, por favor Se não Eu vou ter demitido na minha empresa, dona Cissa Por favor Eu vou ter demitido Eu não posso voltar com eles para a empresa Eu não sei quem ele mandou Eu não tenho a autonomia Então a senhora já assumiu Aqui está o entregador Eu sou o André, o entregador Fala, André Oi, eu preciso deixar esses cachorros com a dona Cissa Pelo seguinte Se eu voltar com os cachorros Eu perco o meu emprego Ela tem que ser um pouco mais compreensiva Por favor Querido, eu não posso receber Você não tem a autonomia para dizer o que você vai entregar E não tem a autonomia para receber Que meu marido não deixa, entendeu? Não, eu entendo Eu também não tenho autonomia Se você não tem a autonomia para dizer o que Que você vai brincar com três cachorros gigantes No apartamento pequeno que eu moro Eu não tenho a autonomia que meu marido não deixa Não, senhora, desculpa Não, não, são sete cachorros, tá? É nove, nove É, não, só sete E já está assinado aqui pela senhora Cissa Eu posso deixar aqui o recibo E prender os cachorros na grade Não tem importância O meu está assinado Já está entregue, entendeu? Oi? Está aqui Deixa eu ver Vai ficar bom? Tchau Ele é muito bonitinho Parece que está com o mundo Olha, eu não vou poder Ninguém Eu não vou poder ligar com vocês Mas Vocês estão aqui decorando meu prédio Meu trabalho só é entregar Quem pode entregar esse motivo? Faltou um Eram oito Cissa, não eram sete Você dançou do estrela Oito, não são sete Você adora bicho, cara O que você ia fazer se eu não aparecesse aqui? Você ia levar pra casa, é isso? Cara, eu adoro uma fantasia pequena É, mas você tem que ter um sítio Mas assim, ela desceu pra pegar os cachorros Eu não entendi, eu estava aqui dentro Agora eu não sei Ela deixou pra pegar os cachorros? Eu não sei, eu estava na casa Acho que ela mudou de ideia Você conviveu Agora o Tomás é que é o nosso cúmplice Eu sou o cúmplice Na verdade, ele que sabe de tudo, né? Eu sabia Amei tudo Ele que é boa Obrigada, Eduardo Vem cá, mas esse é o meu filho Esse é o Poodle, então eu estava preso Comendo naquele carro Não, o Poodle está muito assim Não, esse é assim, olha Quantos cachorros você tem? Eu sei agora que ele tem A Tomás, ela não vai descer mais Caramba, eu não acreditei E o medo que eu tinha, na real É que deixar esse aqui, esse louco aí É o meu autonomia? Isso aqui é tudo assim Olha, a gente vai tomar a casa Você tem autonomia? Ele é o meu autonomia Eu tenho autonomia Porra, mas eu estou aumentada Olha, olha Está assinado, eu entrei Deixa aqui bonitinho Pode deixar aqui, tá, Daniel? Daniel, Daniel se arrebentou, Daniel Obrigado Cidita, obrigada, tá? Desculpa Não, não Não, não Não, não Agora vai deixar Agora eu vou deixar Eu vou mesmo Vou até porque eu tenho que ir embora Só o sábado do que vem tem mais Assim você vai ficar com o sétimo Muito obrigada, meninas Tchau, gente Muito obrigada Obrigada, vem tem mais Tchau Tchau, tia Valeu Tchau 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 Tchau